Tudo certo, delicinha, fartura de ano Encostar pra ter replay daquele dia lá em casa E esse decote dos peitos tá maravilhoso Não tem como não chamar tudo de gostosa Tá ficando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Foi o Capão Tocar que produziu essa, pai? Então dá uma caneta de ouro pra ele Oh, oh, hey Tudo certo, delicinha, fartura de ano Encostar pra ter replay daquele dia lá em casa E esse decote dos peitos tá maravilhoso Não tem como não chamar tudo de gostosa Tá ficando Tá pegando Tá pegando Tá pegando Foi o Capão Tocar que produziu essa, pai? Então dá uma caneta de ouro pra ele Tchau', tchau' 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 jce' tchau' tchau'唱 tchau' 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 tchauh' tchau' 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 tchau Obrigado.